Aqui nesse momento, no meu olhar pra fora, o mundo é só a miragem A sombra é do futuro, a sobra é do passado, a sombra é uma paisagem Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado, só de quem me interessa As vezes é um instante, a tarde faz silêncio E o vento sopra a meu favor As vezes eu pressinto, e é como uma saudade De um tempo que ainda não passou Me traz o teu sossego, atrasa o meu relógio, acalma a minha pressa Me dá a tua palavra, sussurra em meu ouvido Só o que me interessa A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão A órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição A curva do universo, a fórmula do acaso O alcance da promessa, o salto do desejo, o agora e o infinito Só o que me interessa O alcance da promessa, a lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão A órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição A curva do universo, a fórmula do acaso O alcance da promessa, o salto do desejo, o agora e o infinito Só o que me interessa O alcance da promessa, a paz na solidão